Xixi e cocô no lugar errado? Nunca mais! Mas foi surpreendente como o comportamento do meu cachorro mudou depois dessa receita secreta. Um método que faz meu cão ficar obediente e adestrado com menos de 20 minutos por dia. Sem xixi e cocô pela casa inteira, eu não pude acreditar. Depois de alguns dias aplicando este método, vi uma transformação enorme no comportamento da minha cachorra. Sem xixi e cocô pela casa toda, sem ter que arrumar toda a bagunça dela quando chegava em casa. Pois é muito chato você chegar de um longo dia de trabalho cansado e ter que ficar limpando a casa toda, né? Mas depois que aprendi essa forma de ensinar minha cachorra com menos de 20 minutos por dia, eu nunca mais tive dor de cabeças e preocupações. Ficar me preocupando se a casa está limpa ou não, se meu chinelo, sapatos estariam inteiros ou não. Depois que aprendi esse método, que donos de pet shop usam e a receita secreta deles, finalmente minha preocupação com esses estresses se foram. Realmente minha vida mudou. Até meu humor melhorou. Então fique comigo nesses próximos minutos, que eu vou te mostrar como aprendi a ensinar minha cachorra a ficar obediente e boazinha e fazer as suas necessidades no local certo. Sem pagar adestradores caros e produtos que podem vir a causar danos na saúde dos nossos amiguinhos. Se você também não aguenta mais limpar xixi e cocô do seu cachorro em tapete, sofá, poltrona e ter que ajeitar a casa toda, fique aqui comigo.